Item de número 16, processos números 48500, 00, 05, 14, 2005, 57 e 48500, 05, 15, 2005, 10 Esclarecimento acerca do cumprimento da determinação feita pela diretoria na 28ª Reunião Pública Ordinária realizada 27 de julho de 2010 para que a SEM demonstrasse que em registro de contratos como os questionados no âmbito dos processos em questão, já não mais seriam possíveis. Relatou o diretor Edvaldo Alves Santana. Isto é um esclarecimento bem simples, não tem relatório nem voto. Parte dele já foi feito oficialmente em um voto, quando da revisão tarifária da CELPA, pelo doutor André. O que restou é que na determinação lá, em um voto meu na 28ª Reunião Pública da Diretoria, em 27 de setembro de 2010, foi que a SEM analisasse se estaria havendo casos em que uma PCH vendendo energia de fonte incentivada para uma comercializadora, aliás, uma usina comprava energia de fonte incentivada de uma PCH via uma comercializadora. Essa comercializadora colocava essa fonte incentivada no mix e vendia normalmente essa fonte incentivada para outros. E o que repassava para a distribuidora era a fonte convencional. Isso acontecia para o caso em questão, foi reparado, quando do processo de reajustar de 2010, que eu fui o relator, mas se pediu para a SEM verificar se isso acontecia em outros casos. A SEM verificou que acontecia em mais de dois outros casos, foram corrigidos, e que o novo Cinercom já tem lá um procedimento para proteger todos os consumidores contra isso. Com isso foi atendido lá a determinação feita lá nessa reunião da diretoria. Simplesmente isso. Devidamente esclarecido, doutor Devaldo. Ok. É que se não fizer publicamente, o Zé Renato vai cobrar, o Zé Renato vai cobrar, o Zé Renato, o Fred, o PES, o Zé Renato, põe lá, trouxe. O Zé Renato vai cobrar, o Zé Renato vai cobrar. Então, vamos ao próximo. Acabou, não?